Então, eu tenho já uma porção de perguntas interessantes, só para a gente seguir a ordem. Eu vou começar com o Leandro. Nós temos uma pergunta, por exemplo, para você descrever um pouco melhor como funciona o Plen Emerald, se ele vai demorar mais tempo que os outros sistemas. E também uma pergunta que é um pouco geral, que se refere, por exemplo, se a gente usa um determinado produto químico para combater uma determinada praga, se a gente não aumenta a resistência da praga àquele produto químico. Então, começando, se você puder descrever, nós temos aproximadamente uns 15 minutos para o debate. Então, 3, 4 minutos para cada um, para a gente responder as perguntas. Legal. Alô? Alô? Todo mundo escutado? Pessoal, só... Alô? Em relação ao fungicida, primeiro, eu acho que tem duas dimensões em relação ao fungicida. A primeira é a questão do melhoramento genético. A cana leva um tempo para a gente fazer o melhoramento genético. E isso, a resistência a doenças tem que estar como critério de seleção das variedades, como nós temos, o CTC tem, o IAC tem, e a R10A tem. Isso é um fator bastante importante para a gente garantir a questão de sanidade dos materiais. A outra é, a partir do momento que você tem um fungo secundário instalado lá, otimizar o potencial produtivo dessa variedade. E nesse conceito, é importante fazer todo um manejo. Manejo de rotação de produtos, manejo de, enfim, de áreas. Todo um manejo agronômico, como tem na soja, como tem no milho, que estágios começa aplicando, que tipo de produtos, que tipo de ingredientes ativos, fazer rotação nesse sentido. É fundamental para a gente também ter uma estratégia de evitar a resistência dessas doenças. Em relação ao pleniemero, aqui tem um conceito diferente. A gente não quer comparar com a cana, porque a gente acredita que o conceito de plantar através da semente cana vai ser um conceito totalmente parecido com grãos. Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar essa tecnologia. Então, dado que essa tecnologia vai ser plantada na época das chuvas, vamos dizer assim, de outubro até abril, esse é o melhor período de plantio da cana-de-açúcar. Então, principalmente de dezembro para frente, vai pegar o plantio de 18 meses e a gente vai ter um crescimento. A gente sabe que uma cana de 18 meses produz 30 toneladas a mais que uma cana plantada de ano. Então, é esse conceito de desenvolvimento que a gente quer entrar. Como, respondendo a resposta mais direta do Paulo, ele está muito mais parecido ao desenvolvimento de uma muda pré-brotada, do Plano IPB, do que um canavial comercial. Se a gente tivesse que fazer um comparativo, mas a gente tem que olhar a luz do plantio de grãos mesmo e ter o plantio concentrado na época ideal, que é onde a gente vai ganhar produtividade. Excelente. Então, na ordem de apresentação, acho que em seguida foi o Mr. William Bernquist. Tem uma porção de perguntas interessantes para o William. O pessoal pergunta como vai ser feita a propagação das variedades. Também, digamos, se o evento que fez a transformação da CTC20, ele estaria disponível também para outras variedades. E também a questão se a desregulamentação dessa variedade foi feita só pelo CTN-Bio ou também com os países importadores de açúcar. Bom, essa variedade é uma variedade igual à variedade original com aquela característica adicional. Ou seja, todo o sistema de propagação, de multiplicação dela vai ser semelhante. Por precaução, estamos fazendo durante os dois, três primeiros anos uma multiplicação controlada que não é diferente de uma nova variedade que você introduz. Esses primeiros viveiros vão ser multiplicados, não vão ser industrializados, já vão chegar nisso daí. Então, são quantidades pequenas. Infelizmente, para o CTC, a carne de açúcar tem uma propagação muito lenta, diferente de grãos. Então, a gente vai passar de 4 hectares para 10 hectares, para 20 hectares nas usinas, através de uma parceria com os nossos clientes e nossa equipe técnica que vai acompanhar tudo isso daí. Essa mesma característica vai ser incorporada em outras variedades. A gente sabe que uma variedade apenas não resolve o problema da usina. A gente precisa ter variedades para solos melhores, variedades para solos mais desafiadores, variedades precoces, variedades tardias. Então, nós temos no nosso projeto técnico e comercial uma lista de 10 variedades, mais ou menos, para serem produzidas em sequência. Até 2021, mais ou menos, a gente vai ter 10 variedades. Entre as nossas variedades corintianas e as variedades dos palmeirenses e são paulinos também. E, por que não, se tiver alguns santistas aí, a gente vai colocar as variedades deles também. Ou seja, todas as variedades de cana de açúcar atuais no mercado vão estar sendo licenciadas, vão estar sendo incorporadas com essa tecnologia. Essa tecnologia é uma tecnologia que não é, vamos dizer, ela não é útil apenas para as variedades do CTC, como eu digo, nossas variedades corintianas, mas para todas as variedades que estão no mercado. Já sinto até muito interesse de outros países de ter acesso a essa tecnologia. A questão de desregulamentação, o primeiro passo é essa desregulamentação no país, que hoje a CTN Bio, que é o órgão responsável por isso, considera que essa variedade é igual a uma variedade comum, não oferece nenhum risco adicional. Então, ela pode ser plantada, industrializada e os produtos podem ser comercializados. A gente entende que alguns países levantam algumas questões sobre isso aí, já estamos tratando isso aí, já entramos com um pedido em alguns países para eles aceitarem esse açúcar. Veja bem, esse açúcar, a aprovação do açúcar é diferente de aprovar uma soja ou um milho em outro país, porque a soja e o milho é um ser vivo, a semente é um ser vivo. Enquanto nós estamos pedindo a comercialização do açúcar, que não tem resíduo nenhum, absolutamente nenhum, você não consegue diferenciar um açúcar que veio de uma cana transgênica de um açúcar que veio de uma cana convencional. Não existe açúcar transgênico, o açúcar vem de uma cana de açúcar transgênica. Então, não existe diferença, ninguém no porto de Xangai lá consegue analisar aquele açúcar e dizer se ele veio de uma cana transgênica ou não. Mas a gente sabe que essa questão é muito de percepção, então nós temos uma equipe muito gabaritada de consultores internacionais que estão trabalhando essa questão. Agora que a CTNB aprovou, alguns países exigem que essa aprovação seja também obtida no órgão que regulamenta a alimentação nos países. Não vemos isso aí como problema, não é um desafio do tamanho que foi para a soja ou para o milho. A gente enxerga isso aí muito tranquilamente. Então, nós vamos passar um período de dois, três anos aí sem que essa cana seja industrializada para a gente ter a certeza que nenhum país vai impor alguma barreira não tarifária em cima da gente. A gente tem conversado com as tradings, o pessoal da Cooper Sucar, o pessoal da Alvian, está muito confortável com isso daí para que não haja interrupção aí do processo comercialização desse açúcar. Excelente, William, excelente. Se alguém quiser ainda pode eventualmente mandar mais uma pergunta, nós temos mais uns oito minutos de debate. Vou passar em seguida a pergunta para o segundo William. As perguntas foram interessantes. Elas perguntam se a volatilidade dos preços do milho, que é uma commodity, se isso não poderia inviabilizar por alguns períodos a operação da usina Flex. E também uma pergunta bastante importante, se vale a pena fazer um investimento para flexibilizar a usina atual ou se é melhor uma stand-alone. E finalmente se pergunta também se a gente teria alguma informação, se o sorgo mesmo poderia ser usado, onde está o sorgo, se ele é viável ou não. Ok, eu vou procurar ser o mais objetivo possível, até em função do tempo, então se eu não conseguir atender plenamente as dúvidas, eu estou à disposição aí depois do painel. São excelentes perguntas, vou tentar endereçar todas elas. A questão da sazonalidade do milho, ela é fundamental, ela precisa ser considerada. O que hoje nós podemos já compartilhar e dizer que a experiência desse modelo, isso já está operando há alguns anos, a primeira planta Flex surgiu aqui no Brasil, se não me engano em 2011, em 2012. Então, isso já está operando há muitos anos. É fundamental que se coloque isso em consideração. A boa notícia é que a média do preço do milho, e aí obviamente a sua disponibilidade, a sua sazonalidade, ela tem sido extremamente positiva, pró-modelo Flex. Então, isso obviamente precisa ser levado em consideração, mas sem dúvida nenhuma é o histórico, e toda a projeção que nós fazemos a partir de hoje, até nos próximos anos, nos traz um conforto de dizer que esse é um modelo economicamente viável. A próxima pergunta é com relação a Flex versus Standalone. Veja, os dois modelos hoje existem. Então, é uma questão de tamanho de investimento, é uma questão de logística, é uma questão de localização. É sempre importante lembrar que, assim como na cana-de-açúcar, o milho, o grão, ele representa o maior valor, ou seja, ele vai gerar o maior impacto no seu capex. Então, o que é importante é que isso também tenha sido levado em consideração. Agora, dependendo dos investimentos, você pode realmente fazer uma planta standalone, ela é viável, inclusive estamos experienciando um startup de uma planta, talvez a maior planta greenfield aqui no Brasil, no Mato Grosso, nesse momento. Então, isso é viável, isso já está aprovado e também as plantas Flex vai depender, sem dúvida nenhuma, da localização, da disponibilidade do milho, da logística. Então, são vários fatores que precisam ser considerados nesse momento. E, por último, a questão do sorgo. O sorgo tem um grande potencial. Nós entendemos que o sorgo poderia, deveria ser mais utilizado para isso. Hoje, a produção de sorgo no Brasil, vocês sabem melhor que eu, é extremamente incipiente. Então, comparado com a disponibilidade e a produção do milho, a produção de sorgo realmente é muito pequena. Mas eu acho que nós deveríamos encorajar a produção do sorgo. Ele é um grão extremamente viável, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista econômico. Hoje, existem plantas usando sorgo. Quer dizer, sob o ponto de vista tecnológico, você pode utilizar tanto o sorgo, como o milho, como o trigo. E o processo é extremamente similar. Tem que fazer alguns ajustes, sob o ponto de vista biotecnológico. O sorgo tem um índice de viscosidade maior, em média, do que o milho. Então, alguns ajustes precisam ser feitos, mas você usa o grão exatamente da mesma forma que você usa o milho na planta. Então, infelizmente, a produção é incipiente, mas, sim, deveríamos encorajar a produção de sorgo, especialmente na região centro-oeste, que é a região com grande potencial em desenvolvimento dessa indústria. Excelente, William. Nós temos agora uma porção de perguntas interessantes para o Henrique. E depois, a gente encerra as perguntas que já estão aqui. E a gente, eventualmente, vai ter mais uma chance de algumas perguntas aqui dentro do próprio painel. Bem, Henrique, então o pessoal coloca essas questões. Se a mecanização atual é tão problemática, qual é a solução? No passado, o CTBS chegou a fazer uma proposição de um novo sistema de mecanização. O pessoal está falando brevemente para você descrever isso. O que acontece hoje na mecanização atual? O que a gente ouve dos grandes players do setor é que eles já tentaram, já reclamaram, sabem dos problemas das máquinas atuais e os grandes players não têm atuado de uma forma de resolver esses problemas. A gente escuta por aí que eles estão vendendo máquinas, tem fila para comprar, o mercado é altíssimo, então eles não estão investindo em inovação. A gente tentou no CTB ano passado um novo modelo de disruptura para controlar melhor o tráfego e consequentemente a gente melhorar a colheita, o gasto com óleo diesel por tonelada colhida. Esse projeto se encontra parado no momento porque era um projeto de muita disruptura e a gente sentiu depois que o projeto começou é que o setor quer soluções para hoje. Então esses números que eu mostrei do curto prazo o que a gente está perdendo todos os dias durante a safra eles precisam de algumas mudanças nas máquinas atuais pontuais para que com o futuro, com a evolução das variedades mais produtivas a gente consiga ter novas gerações de colhedoras, por exemplo. Uma coisa que é muito comentado apesar do projeto a gente não ter chegado num produto comercial ele deixou lições aprendidas, patentes que estão sendo desenvolvidas para chegar no mercado por exemplo, o controle do corte de base se a gente controlar o corte de base a gente deve contribuir muito para diminuir o arranqueio de soqueira então isso deve dar um impacto enorme nas perdas e consequentemente vai aumentar a longevidade do canavial mas não há dúvida que a gente precisa de uma organização para que a gente atue pontualmente nesses gargalos as perdas e as purezas minerais elas estão contribuindo muito para a queda de produtividade e também para o impacto da indústria em manutenção e tudo mais então eu acho que a gente tem que ter um esforço coletivo não sei como fazê-lo mas a gente precisa de um esforço coletivo para atuar nisso, para a gente ter o Jaime, o William, falaram muito bem a gente tem variedades com potencial já de 150 toneladas de média mas a gente não consegue atingir por quê? porque as operações agrícolas o operacional das usinas o operacional dos produtores tem passado por cima disso e a gente tem perdido o potencial consequentemente a longevidade o que diminui a lucratividade e a gente acaba perdendo com tudo isso então a gente não está parado o CTB não está parado mas a gente não é fabricante de máquina a gente é um instituto de pesquisa a gente gera tecnologia mas a gente precisa de parceiros para que esse parceiro vai lucrar e vai oferecer soluções para o setor nós já estamos aqui com o nosso cronômetro zerado eu acho que cumprimos nosso tempo e o nosso conteúdo 100% parabéns ao painelista parabéns à plateia